Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog LionVegan e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer deliciosos bolinhos de amendoim com batatas. Para fazer os nossos bolinhos vamos precisar de 3 xícaras de resíduos de amendoim, o resíduo de amendoim é proveniente da extração do leite de amendoim, que normalmente é descartado após ser extraído o leite. 1 batata média cozida e amassada com a consistência de purê de batata, 1 xícara de amido de milho, 1 dente de alho esmagado, meia xícara de cebolinha e salsinha picadas, 1 colher de sobremesa de gengibre ralado, sumo de 1 limão, 1 terço de xícara de pimentão picado, meia xícara de 1 cebola média picada, 1 tomate médio picado, sal a gosto. Em um recipiente misture o sumo do limão com o gengibre, o pimentão, o tomate, o alho, a salsa e cebolinha, a cebola e o sal. Acrescente os temperos ao resíduo de amendoim e misture. Essa deliciosa mistura pode ser usada como um pâté para ser colocado sobre biscoitos salgados tipo creme cracker. Fica uma delícia! Acrescente a batata amassada ao resíduo de amendoim que foi misturado aos temperos e mexa até formar uma massa homogênea. Acrescente o amido de milho e misture até obter uma massa homogênea. Use uma colher para pegar pequenas porções da massa e fritá-las no azeite de oliva ou em outro óleo vegetal de sua preferência. Quando os bolinhos estiverem dourados e crocantes estarão prontos. E aí, vocês gostaram? É super fácil de fazer. E o mais legal de tudo é que esses bolinhos são feitos com batata, que é uma coisa super simples que a gente tem em casa. A maioria dos ingredientes, vocês viram ali, a gente tem em casa. Talvez o amido de milho é que às vezes a gente não tem. Mas muitas vezes que cozinha tem amido de milho. Quando eu pensei em fazer esses bolinhos, eu pensei em usar farinha de trigo. Talvez até farinha de trigo integral. Mas como eu não sei lidar muito bem com farinha de trigo integral, eu pretendo até estudar mais sobre o assunto e fazer mais receitas. Eu não quis me arriscar. E também eu não queria usar farinha de trigo refinada, porque eu acho muito pesado. E aí, eu resolvi usar o amido de milho, que dá liga, mas deixa o bolinho mais fofinho, mais levinho. Então, eu achei que deu super certo. E eu acho que não ficou uma quantidade tão grande assim de amido de milho, só uma xícara, né? Então, eu acho que com o amido de milho, ele ficou bem mais leve, a massa ficou fofinha. Então, eu achei que com o amido de milho ficou bem melhor. O mais legal desse bolinho é que ele é feito com amendoim, com resíduo de amendoim. Esse resíduo de amendoim, ele é proveniente da extração do leite de amendoim. E eu deixei link aqui na descrição, pra vocês aprenderem como fazer essa extração do leite. E é justamente aquele, vamos dizer assim, aquele bagaço que fica logo depois que espreme o amendoim, que foi batido no liquidificador. É esse bagaço, que é aquilo que vocês viram, que é utilizado pra fazer a massa do bolinho. E misturado com as batatas e com o amido de milho. Esse resíduo de amendoim, normalmente, eu jogava fora. Mas quem me chamou a atenção de que poderia ser aproveitado pra várias coisas, foi a minha amiga, a Viviane Dunga, que é do canal Leandro Mactube. Ela tem um canal, Leandro Mactube. Ela e o marido dela, o Leandro Mactube, eles têm um canal sobre ufologia e espiritualidade. E ela estuda há muito tempo sobre alimentação, principalmente alimentação vegana. E ela fez vários vídeos sobre isso. Eu deixei link aqui na descrição também, pra vocês conhecerem os vídeos de Viviane, que ensina muita coisa sobre alimentação vegetariana, tá? E ela, um dia, eu conversando com ela, ela me falou sobre esse resíduo. O que é que eu fazia com o resíduo de amendoim. E eu falei pra ela que eu jogava no lixo. E ela ficou chocada, né? Ela disse assim, como que você faz uma coisa dessas? Como que você joga no lixo? É tão nutritivo, tem tantas fibras, tem proteínas. E você joga no lixo. Aí ela me ensinou, na época, um patézinho. É uma espécie de um patézinho que ela faz, que ela bota no pão. Ela faz, tipo, sanduíche, que é legal também. Eu já fiz, já coloquei. Ela bota no biscoito, né? Vocês viram que eu mostrei como é que eu faço também. Eu boto no biscoito. Agora, o dela, eu não lembro bem como é que ela fazia. Acho que ela bota limão. Não lembro bem, tá? Ela me ensinou na época. Mas aí eu comecei a botar tantos meus temperos que eu terminei esquecendo como é que ela faz. Mas ela pega justamente esse resíduo e tempera do jeito dela. Aí, na época, eu fiz exatamente como ela ensinou. E ficou uma delícia. Eu fiquei botando no pão, no biscoito, esses biscoitos tipo creme cracker. Aí, depois, eu pensei, será que não dá pra fazer um bolinho? Aí, eu pensei, eu vou fazer um bolinho. Aí, inventei esse bolinho aí. E deu certo. Foi uma surpresa pra mim. Agora, eu tô comendo direto esse bolinho. Eu fritei no azeite de oliva, tá? Mas, se vocês quiserem, vocês podem fritar em qualquer outro óleo vegetal. Eu só aconselho não fritar no óleo de soja e nem de canola, que são os piores, tá? Eu uso muito, quando eu não quero usar o de azeite de oliva, eu uso de semente de girassol, que eu acho menos horrível. Eu não sei se é exatamente muito saudável o de semente de girassol. Não sei. Eu sei que o de azeite de oliva é. Ah, e uma coisa. Esse resíduo de amendoim, ele é muito versátil, tá? Vocês viram que eu mostrei passando ele como um patezinho no biscoito. Vocês podem colocar em pão de sanduíche, fazer sanduíche com ele. Pode rechear também. Pode usar com o recheio pra risoles, coxinhas, tortas salgadas. Nossa, vocês podem fazer tantas coisas. Eu faço uma batata que eu coloco dentro da batata. Eu cozinho a batata e coloco o recheio dentro da batata. Um dia desse eu vou ensinar pra vocês também essa receita, que é muito legal. Fica bem gostoso. É uma batatuna, assim, grandona. Eu boto dentro esse recheio. Fica uma delícia. E assim, tem uma série de coisas que vocês podem fazer com esse recheio aí. Geralmente, quando eu vou passar no biscoito, eu faço mais suave. Não faço com aquele monte de tempero que eu botei ali, mas ficou bem gostoso, viu? Ficou uma delícia daquele jeito. Experimenta fazer isso. Faça um patezinho. Coloca uns temperinhos. E em vez de colocar o sal, coloque o tempero completo de arroz. E você vai ver, vai ficar um patezinho, assim, delicioso. Vocês viram que eu coloquei ali um biscoito, estilo creme cracker, né? E coloquei o patezinho. Atualmente, existem muitas marcas no supermercado que não contêm nenhum ingrediente de origem animal, tá? Vocês têm que ler o rótulo. Vai lá, lê e compra o seu biscoito creme cracker. E tem várias. Inclusive, tem biscoitos recheados também. Biscoitos doces, o waffle agora, que a gente acha no supermercado, viu? Que não tem nenhum ingrediente de origem animal. Eu tô chocada, mas tem. Então, é só vocês lerem o rótulo. E tem muito biscoito creme cracker que não tem nenhum ingrediente de origem animal, tá? Não vou dizer marca aqui, mas vocês vão lá no supermercado e olham no rótulo que vocês vão ver. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal. Beijo e tchau, tchau. 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 Amém.